Oi galerinha, hoje estou passando aqui para contar uma história muito legal para vocês. Sabe aquele projeto que nós estamos falando sobre emoções, que está muito legal? Então, essa história vai falar bastante sobre isso. E hoje vou contar uma história bem conhecida que vocês amam de coração. Sabe, a história é de uma menininha que usa um chapéuzinho vermelho e uma capinha vermelha. Será que é a história que é, hein? Ah, isso mesmo, você que falou que é a história do chapéuzinho vermelho, você acertou. Essa vai ser a nossa história de hoje. Então, vamos lá? Senta que já vem a história. Era uma vez uma menina chamada Chapéuzinho Vermelho. Ela tinha esse nome porque ela amava usar uma capa vermelha e um chapéuzinho vermelho. Então, a mamãe e toda a família chamavam ela de Chapéuzinho Vermelho. Chapéuzinho Vermelho era uma menina muito esperta. E ela morava na floresta, junto com a sua mamãe. Só que, Chapéuzinho Vermelho, às vezes, ela desobedecia, mamãe. Olha só. Um dia, Chapéuzinho Vermelho estava lá brincando. Na, 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 na. Aí, a sua mãe gritou, Chapéuzinho Vermelho, Chapéuzinho Vermelho. Ela falou, oi, mamãe. O que você quer? É, filha, vai até a casa da vovó levar um cesto de doce para ela porque ela está doente. A Chapéuzinho Vermelho, nossa, logo, logo ficou muito feliz. Ai, sim, mamãe, sim, eu irei, eu irei na casa da vovó. Aí, a mamãe deu uma orientação para ela. Ela falou, filha, você vai na casa da vovó, mas não fale com estranho e não converse com ninguém no caminho. E eu fiquei sabendo que o lobo mau está nessa redondeza. Aí, a menininha, né, toda ansiosa, tal, falou, tá bom, mamãe. Aí, pegou, a mamãe foi e deu o cestinho de guloseimas para ela, com docinho para ela levar para a mamãe. E ela foi, foi bem cantando. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovózinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, tem um lobo mau que mora aqui por perto. E estava lá, todo tagarelando. Gente, de repente, o que aconteceu? A menininha estava lá. Gente do céu, apareceu o lobo mau. Oi, chapeuzinho vermelho. Enganando com a voz de mansinho. Oi, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Aí, ele, nossa, chapeuzinho vermelho, como você está bonita, agradando ela, né? Aí, ai, obrigada, tal, conversando, batendo aquela maior prosa. Aquela maior prosa. Aí, o lobo mau falou para ela, ai, chapeuzinho vermelho, onde você está indo? Ai, estou indo ali levar umas guloseimas para minha vovó. O lobo mau aproveitou a oportunidade, falou assim, ai, chapeuzinho vermelho, por que você passa pelo caminho da floresta? Nossa, está tão bonito, está cheio de flores, tem muitas borboletas. Chapeuzinho vermelho, como gostava muito de flores, muito de borboleta, achou uma boa ideia e esqueceu o conselho que a mãe dela tinha. Aí, o lobo mau continuou insistindo com ela, vai mesmo, vai ser muito legal. Você passando, aí ele até mudava a voz. Aí, daqui a pouco, ele mudava a voz de bonzinho. Ah, vai mesmo, chapeuzinho vermelho, você vai gostar, vai, é legal, não sei o quê. Chapeuzinho vermelho foi para o caminho da floresta. E o lobo mau aproveitou a oportunidade e saiu correndo e foi muito rápido lá para a casa da vovózinha. Chegou lá na casa da vovózinha. Ai, gente, a vovózinha estava lá, né? Tranquila, sossegada. O lobo mau foi, abriu a porta e pegou a vovózinha. Enquanto isso, a chapeuzinho vermelho lá, andando, andando. Daqui a pouco, a vovózinha, a chapeuzinho vermelho chega na casa da vovó. Ai, quem estava lá, gente? Quem estava lá, deitado, bem sossegado? Aí, a chapeuzinho vermelho chegou lá, lobo mau bem, deitadão lá. Chapeuzinho vermelho falou, oi, vovó. Ele enganando de novo. Oi, minha filha, minha netinha. Aí, a chapeuzinho vermelho falou, nossa, vovó, para que esse nariz tão grande? Aí, o lobo mau disse, é para eu te cheirar melhor. Nossa, vovó, mas para que esses olhos tão grandes? É para eu te enxergar melhor, minha netinha. Nossa, vovó, mas para que essa boca e essa língua tão grande? É para mim te comer. Daqui a pouco, a chapeuzinho vermelho saiu gritando, socorro, 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 socorro. Correndo, 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 e correndo muito, e gritando. Ainda bem que por lá passava um lenhador, um caçador. Foi lá, socorreu a chapeuzinho vermelho, falou, o que está acontecendo? Foi lá, pá, pegou o lobo mau, tirou a vovózinha de dentro da barriga do lobo mau. E aí, a vovózinha falou, o lobo mau veio aqui, fingindo que era minha netinha. Eu abri a porta. Aí, quando veio a chapeuzinho vermelho, ficou toda sem graça. Falei, vovó, você me desculpa, porque eu desobedeci minha mãe. Ela disse que não era para eu passar pelo caminho da floresta. Aí, eu passei, eu me atrasei, eu falei com o estranho. E aí, por essa causa, o lobo mau foi mais fácil de te encontrar. Aí, a vovózinha falou, ô filha, não tem problema, minha netinha. Mas agora em diante, você aprende a lição. Tem que obedecer a voz das pessoas que te amam, principalmente mamãe e papai. Quando eles falarem as coisas, vocês precisam obedecer. E não fica falando com o estranho. Aí, a chapeuzinho vermelho foi, toda arrependida. Falou, tá bom, vovó, eu vou pedir desculpa para você, pedir desculpa para mamãe. E daqui para frente, eu aprendi a lição. Não pode conversar com o estranho. Não pode desobedecer as ordens que o papai e a mamãe nos dão. E aí, a vovó ficou muito feliz, agradeceu o lenhador, deu um abraço bem forte na netinha. E eles viveram felizes para sempre. Essa foi a nossa história. Que tal vocês contar uma para a gente e mandar aí? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!